Saudações de Snapbobatagas, sejam então bem vindos aqui ao meu canal do Youtube Estamos aqui então no dia 16 de nove de 2020 para a Itemp Shop E finalmente temos a Kira Portanto a Kira é aquela seguinte que toda a gente dizia Quando é que ela vai? Quando é que ela vai? Está aqui! Esta é uma chacha que parece uma Barbie, não é? Um salto de saltos, não é? Eu não sabia que ela tinha salto de saltos, parecia que ela tinha ténis Porque isto basicamente é um fato de treino, basicamente... É um fato de treino, não é? Isto basicamente é um fato de treino Todo mundo vai notar sua presença, parte do conjunto, impacto! Portanto, uma seguinte fixe Ai, tão bonitinha! Hummm... Uma bochila e tal... Está fixe! Depois temos aqui as lâminas lisonjeiras, não é? Coteles de combate chamativos 500 febugs Já, tem este som assim Também está fixe! Temos aqui a águia verde Isto é uma águia Onde está a águia? Acho que o ladder é super pequeno comparado com o X-Wing Super pequeno! 800 febugs Mostra que veio! Isto é uma espécie de uma borboleta, coisa assim do género! Pronto! Aqui já está apresentada! Temos aqui então a macias voadora! Não é? Tem estilos! Tem este e este! E o que é que tem mais? Tem aqui a saltadora, não é? Tem esta mochila! O senhor dentinho! Não é? Mas depois também temos a versão da moniga! Oh yeah! E a saltadora também! Por causa esta fica fixe de preto e branco E aquele vermelho que são cores que eu curto muito Mas já ele! Não gosto muito da skin dele branca e preta! Acho que prefiro esta azul! Nesta... Na skin do rouge de anoro! Prefiro a azul! Não gosto assim muito da preta! Depois temos a picareta! Brintareta! Não é? Esta skin vocês já conhecem! Não há assim a mesma coisa a mostrar! Depois temos o machado de astral! Está de volta à loja! Golpeia além das estrelas! Parto com o conjunto interestelar! 1200 fbugs! Espécie de foice! Não é? Uma espécie de foice! Depois temos aqui o fragmentado! Seguindo para armas e veículos! Não é? 500 fbugs! Temos aqui a arcana! Ok! Também está fixe! É um glider por acaso muito fixe! Tem um som muito fininho enquanto testa! É um som assim... Agudo! Depois temos aqui o sonho! Translucidamente linda! E por acaso é ele! Corpo bem esta skin! Por acaso também fica bem com aquela mochila! Mas o pessoal compra mesmo por causa desta! Fogo! Muito fixe mesmo! Eu não sei porque é que não compras esta skin! Depois temos o Luminous! Não é? Esta skin que até parece um Pokémon! Não é? Uma espécie de Pokémon psíquico com mais ou menos este aspecto! Depois temos a Luz Lunar! Não é? É basicamente este é tudo fulgente! Que por acaso devesse ao longe! Não é? No mapa! Depois temos a Samurai-Rita! Não é? Não é? Com um demónio! Não é? Não é? Está muito fixe! Esperamos! Temos aqui a nossa Heim! Temos a Shiro! Segura a espada! E a Heim tem! Sem a Máscara! E sem o Capacete! Portanto! Temos 3 estilos para esta Samurai! que também está o Eddafix, não é? Depois temos a Garra do Gato, que é esta piquedeta característica também deste conjunto, o Shirol, e temos então o Shogun, o Shogun é aquela skin que eu queria e que não compro, não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê que não compro, Atleta, eu tenho 52 mil euros, compro essa porcaria, não, não sei porquê que não compro, mas, pá, se calhar que o que vem em versão com o Ron Piden, em PEC, eu sequer prefiro comprar a versão corrompida, se bem que a versão corrompida é aquela base de, hum, mas pronto, temos aqui também este conjunto, o Cão de Combate está de volta, não é? O Cão de Combate está de volta, e muita gente dizia que isto era logo, era logo do Beat Frost, mas não é, eles são logo viking, este gajo, supostamente é um campeão, que por acaso até luta com os Vingadores, mas pronto, é uma espécie de Hércules, não é? Mas não é da mitologia grega, é da mitologia nórdica, ok? Isto é parte de um conjunto de Loads, está fixe, a temporada é parte pessoal, estamos aqui a disparo dinâmico, portanto, se assinamos a arma, ela vai disparar, e vai mudar a cor da skin na arma, portanto, muito fixe, se nós fizermos isto para ação, e se vai acontecer isto, por ser o arco-íris, temos o Face Ball, não, 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 a vergonha alheia, bate forte, temporada 3, 200 bucks, temos a Penny, que é a nossa popota, não é? Basicamente é uma popota, isto vem então do modo Salve o Mundo, quando o caos bate na nossa porta, a gente constrói uma saída, já, é engenheira, não é? Portanto, é uma skin também robusta, vale o presunto, tchuuu, temos o Alt West, 500 bucks, vou receber a bolha de notificações de copyright, mas porra, e temos os meus quadris, não mentem, 200 bucks, também está acessível ali, a montes de pessoal, depois, o que é que nós temos aqui? Isto não tem a enviar nada? está bugada, está bugada, depois temos aqui então, a nave de Star Wars, que eu vou, comprar, pau, aí está, Shazwing, resgatado, basta, deve ser, porque, eu sou fã de Star Wars, portanto, esqueçam isto, tem que ser, aí está, portanto, esta é a loja para o dia, 16 de nove de 2020, ok, temos então aqui, o código que tu podes usar, e hoje, não te esqueças, que às nove horas da noite, não te esqueças, de passar pelos sites, e canais oficiais, das redes sociais, etc, da Playstation, porque iremos ter então, a nossa, a consola, com o preço, e data de lançamento, eu gosto que seja, 399 a versão digital, e 499 a versão física, e que, a consola saia, perto do dia 19, dia 20, portanto, uma semana depois, da consola, na consola da Microsoft, que eu penso, que saia dia 10, portanto, vamos ver se, é isso mesmo, que acontece, entretanto, temos aqui, a loja do Fortnite, e basicamente, é este então, os itens, que tu podes comprar, com grande destaque, aqui para a Kira, que estava no jogo, já desde há muito tempo, temporada 3, não é, e saiu agora, ao fim de, 4 meses, 3 meses, 3 meses e meio, pá, pois é assim, portanto, está muito fixo, pessoal, obrigado a quem assistiu, não te esqueças então, de subscrever o canal, é grátis, por enquanto, porque quando não for, eu não farei vídeos, mas pronto, é grátis, ativa também o sininho, comenta no vídeo, da loja, que eu irei colocar depois, disponibilizar depois, no canal, e não te esqueças de, partar com os teus amigos, entretanto, vamos voltar então, a live stream, NetWeb, is off, WOOOOO! WOOOOO!